O texto aprovado pelo Congresso nessa sexta-feira do orçamento de 2024 amplia o fundão eleitoral para 4,9 bilhões de reais, verba que será usada para bancar as eleições municipais do ano que vem. O valor será 96% maior do que o do pleito de 2020. Além disso, a proposta prevê um corte de cerca de 7 bilhões de reais no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que tinha muitos apelidos de Programa de Aceleração de Corrupção em governos passados do PT. É, sempre foi a vitrine do governo Lula. O texto também estabelece a destinação de 53 bilhões de reais para emendas parlamentares, sendo 25 bi para emendas individuais. Cada deputado terá direito a 19,4 milhões de reais em indicações e cada senador 5,6 milhões de reais. Vocês acham que vocês vão ver toda essa dinheirama revertida em bons serviços públicos? Vocês acham mesmo? E no caso das emendas de bancada serão reservados 11,3 bilhões de reais. Já em relação às emendas de comissão, o valor é de 16,7 bi, sendo 10,9 milhões de reais para a Câmara e 5,6 milhões para o Senado. Aí não são milhões, né? A gente está com milhões de comissão. Não, são 16 bilhões para as emendas de comissão. É, 16,7 bilhões de reais são as emendas de comissão. Então são 10,9 bi para a Câmara e 5,6 bi para o Senado. Que é, na prática, uma redistribuição do orçamento secreto, me parece. Porque tinha esse valor. Essa é a parcela das emendas que não tem pagamento obrigatório, que não tem execução obrigatória. Então é sobre essa porção das emendas que vai haver a negociação entre o governo e o Congresso. Vai ter aquela história, ah, libera as de comissão, paga agora, na véspera das votações importantes, vão soltar a grana. É como era a emenda de relator, né? Exato. O orçamento secreto maquiado que a gente estava falando aqui, quando a gente até conversou com a Adriana Ventura do Novo. E o pessoal do Novo, com razão, se opôs e reclamou muito dessas emendas de comissão, porque eles observaram que neste ano aqui de 2023, 85% da distribuição das emendas de comissão ficaram nas mãos do relator do orçamento. Um único cara controlava, decidia como é que ia ser feito o uso daquele dinheiro. Então era a mesma ferramenta das famigeradas emendas de relator, do orçamento secreto. Você concentra o poder na mão da casta que comanda o Congresso, Arthur Lira, o relator, e eles distribuem quem é que vai receber primeiro, quem é que vai receber. E assim vão montando a maioria da forma como querem, né? Então o Novo brigou muito. Falou, isso aqui não é uma maneira... Primeiro que não é uma maneira democrática dentro do Congresso de distribuir os recursos. Segundo que a transparência é tão ruim quanto era antes no orçamento secreto. Só mais uma observação, Felipe. Veja só, mais de 53 bilhões de reais ficaram nas mãos do Congresso para utilização ao longo do ano que vem. E nas mãos do Executivo, 55 bilhões para investimentos do PAC. Praticamente o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de grana. Ou seja, Congresso e Executivo estão, de fato, dividindo a responsabilidade. Na verdade, eles estão dividindo o dinheiro, mas a responsabilidade é muito desigual. E daí eu falo a favor do Executivo, não do Executivo Lula, mas do arranjo institucional. O Executivo tem muito mais controle sobre a maneira como o Executivo gasta o dinheiro para investimentos do que sobre a maneira como os parlamentares gastam o dinheiro deles. Então, criou-se uma coisa maluca no Brasil. Um poder que tem o mesmo dinheiro do Executivo para jogar ao léu essa grana. E a gente já falou mil vezes aqui. Sem planejamento. Sem planejamento, sem racionalidade. A cidade vizinha está precisando mais do que a cidade do deputado, mas ele vai gastar onde é o seu reduto eleitoral. Onde o papai, o primo, o irmão, tem prefeitura. Tem prefeitura. Tem empresas, amigas que se relacionam com a prefeitura, como a gente tem visto. Então, se esta é a configuração que nós vamos ter no Brasil daqui para frente, o fortalecimento do controle do gasto dessas emendas precisa ser muito maior. Pelo menos igual ao que tem para o Executivo, que já não é lá essas coisas, mas é melhor. Alô, Paulo Gonê. Alô, Procuradoria Geral da República. Será que a gente vai ter realmente fiscalização da irrigação, dessa distribuição dos valores das emendas nos estados, nesse território continental? Ah, isso eu quero ver. E a proposta inicial do governo para o salário mínimo era de R$ 1.421,00, mas o valor deve ficar em R$ 1.412,00, devido à inflação abaixo do estimado. Eu lembro lá no comecinho do governo que o Lula teve aquela reunião no sindicato, ele propôs um valor altíssimo e tal. Eu falei, isso tudo é promessa, isso aí não vai, ele fala lá para o futuro, só para todo mundo aplaudir ele, está aí, não está entregando aquilo que prometeu. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o valor reservado ao fundão, chamando de sem critério. Olha o novo Pachecão 2.0 aí, abre aspas. Acho que ele, o valor, não tem critério. Ele, o relator Luiz Carlos Mota, pegou parâmetros de uma eleição geral em 2022. O fundo eleitoral com base em 2022 para as eleições municipais é um erro grave do Congresso. As pessoas não compreenderão. Fecha aspas. Ele deu essa declaração a jornalistas em Brasília e também afirmou que o fim da reeleição para cargos do Executivo é um desejo muito forte dos senadores e que o tema será uma das prioridades na agenda da Casa em 2024. Olha o Pachecão, já quer acabar com a reeleição? Bom, ele provavelmente acha que isso não passa no Congresso Nacional, mas se ele der esse empurrão inicial, vai ser muito bem-vindo. Chega aí de uso da máquina pública para se perpetuar no poder. Esses candidatos a Hugo Chávez aqui no Brasil, a Vladimir Putin, que a gente tem visto. Eu só quero registrar, Greg, isso que ele falou é o seguinte, o fundão eleitoral para a eleição presidencial de 2022, aquela que Bolsonaro e Lula disputaram no segundo turno, ele já era de 4,9 bilhões de reais. Esse valor foi aumentado durante o governo Bolsonaro. E eu fiquei em cima, porque os bolsonaristas passavam pano para o Bolsonaro, que fazia teatro. Houve muita pressão, inclusive contra bolsonaristas que tinham votado a favor, inventaram mil desculpas. Eles falaram, não, estavam aprovando a lei, ia sair de férias, foi tudo muito rápido e tal, não sei o quê. Aí o Bolsonaro, sob pressão, teve que vetar o aumento, mas aí aumentou um pouquinho. Ele vetou para 4,9 e botou para 2,1 bilhões de reais. Eu me lembro muito bem, estava em 2 bilhões antes. Já tinha sido aumentado no próprio governo Bolsonaro de 1,7. E aí a própria turma do Bolsonaro foi negociar no Congresso Nacional para que esse valor fosse mais alto. Foi um teatro o veto dele. Na verdade, eles tinham aprovado 5,6 bilhões de reais e aí negociaram lá e ficou em 4,9 bilhões. Que já era um absurdo completo, uma farra total. Esse valor antes era de 1,7, eu repito. E já era alto. Eu já criticava lá na raiz. Aí foi aumentando, aumentando e agora eles querem para a eleição municipal o mesmo valor da eleição presidencial, que é o que o Pacheco está criticando. E conseguiram. Emplacaram aí os 4,9 bilhões. É isso. Eu só estava aqui querendo confirmar o valor do fundo eleitoral nas eleições de 2020, que são iguais às que a gente terá no ano que vem. Em relação a essa, aumentou. Por isso que a gente falou aumentou. 2 bilhões em 2020. Aumentaram quase 150%, né? Isso. Vocês aí, sócios do governo, vocês estão pagando a mentirada que eles espalham por aí em cartazes, em santinhos, em atividades nas redes sociais, na internet, em viagens, em palcos, eventos, palanques. É tudo você que está pagando. São bilhões e bilhões de reais. Agora, o histórico mostra que parte desse dinheiro muitas vezes acaba desviado. Acaba indo para uma gráfica fantasma, que supostamente imprimiu algo que não imprimiu. A gráfica às vezes não tem recurso humano, não tem equipamento. Depois alguém da imprensa mais independente descobre que é um casebrezinho de tijolinho, que só está fornecendo endereço para um esquema. Então, a gente vai continuar monitorando para ver se é isso que acontece. Ponto final nessa edição pré-natal do Papo Antagonista. Muito obrigado, Graebi, pela parceria sempre. Obrigado, Felipe. Feliz Natal para você. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos.